Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de literatura? Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula lá do Romantismo 1 e vamos para o Romantismo 2, que é a continuidade da nossa aula, falando sobre essa escola literária que é o Romantismo, que ela é tão importante que eu acabei dividindo em duas partes, certo? Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher clara, de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, estou usando a camiseta do projeto e vamos então dar início à nossa aula. Aqui eu tenho as minhas redes sociais, caso vocês queiram seguir, acompanhar os bastidores, algumas relações, relatos que eu coloco lá, algumas questões, indicações de livros também, e vocês podem enviar sugestões, dúvidas, críticas também, é tudo muito bem-vindo, certo pessoal? Então vamos iniciar a nossa aula de novo, falando sobre Romantismo. A prosa romântica e as relações com os dias atuais. Então, o que a prosa romântica tem que se relaciona com os dias atuais? Certo? É isso que a gente vai falar nesse momento. Romantismo no Brasil, então estamos dando continuidade a essa aula, lembrando, 1836, 1881, datas aproximadas, lembrando que em 1836 foi publicado um poema chamado Suspiros, Poéticos e Saudades, Tô Gonçalves de Magalhães, e dentro da teoria da literatura, nós utilizamos para dizer que aí tem início o romantismo. Final lá do século XVIII na Europa, início do século XIX no Brasil. A prosa romântica no Brasil, ela foi inaugurada pelo livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Tanto que nós temos aqui uma imagem dessa obra, desse livro, edição do Anuário do Brasil, do Rio de Janeiro. E nós temos nessa obra uma referência como início dessa prosa no Brasil. Certo? Então, ela é nascida na Alemanha, no século XIX, e a prosa vem com os sofrimentos do jovem Werther de Goethe. E ali nós começamos a publicação das obras, da prosa dentro da literatura brasileira também, muito influenciada. Olha o nome dessa obra, os sofrimentos do jovem Werther. Então, ali nós já vemos essa relação com aquelas características que nós estamos estudando dentro do romantismo, que é viver pelas emoções, que é estar ali alheio à razão, que é viver sempre da maneira mais emotiva possível. A prosa romântica, então, os folhetinhos. Os folhetinhos, o que são esses folhetinhos? Eles eram capítulos de romances de peridocidade semanal que eram publicados em jornais. E por meio deles, o romance se tornou extremamente popular e foi assim surgindo um novo público leitor. O que a gente tem aqui? Uma imagem de alguns folhetinhos da época que eram publicados. E aqui a gente tem o quê? Temos aqui a Gazeta do Norte, o Correio Popular, a Gazeta Paulista. Então, nessa imagem, só para mostrar para vocês como eram publicados os romances da época. Por quê? Porque primeiro tinha que ser publicado nos folhetinhos para depois a obra ser publicada como livro. Então, se esse novo público leitor se agradasse do que leu ali, ele virava realmente uma obra publicada. Então, primeiro passava pelo folhetinho. Então, esses folhetinhos são de extrema importância. E esse novo público leitor é o novo público leitor da classe social burguesa, da burguesia que surgia ali naquele momento. Então, era importante o quê? Nunca criticar essa classe social. Porque fazendo crítica a essa classe social, eles não leriam. Então, é importante enfatizar os saraus, como era a sociedade, como se vestiam. Então, mostrar todo esse glamour da burguesia da época. E o folhetinho, a partir dele, a literatura passa de bem destinado à aristocracia e ultrapassa a exclusividade da nobreza. Então, ele traz a prosa romântica alcançando sucesso no Brasil. Então, através desses folhetinhos, ele alcança muito sucesso, muito êxito nesse novo público leitor. Que deixa de ser apenas a aristocracia e a nobreza e passa a ter um novo público leitor, que é a burguesia. O contexto histórico, então, que nós temos. O Rio de Janeiro vivia um grande período de urbanização. Então, o Rio de Janeiro é, geralmente, o plano, o cenário onde essas histórias passam. É constituído o parlamentarismo no Brasil, a criação da imprensa brasileira, o surgimento desse novo público leitor e o surgimento das universidades, onde a gente tem a divulgação do conhecimento. E essa divulgação do conhecimento é extremamente importante para dar andamento nas obras publicadas dentro desses folhetinhos. Então, quais são as características da prosa romântica? Temos, então, essa continuidade da idealização. Lembrando que no romantismo tudo é idealizado, tudo é imaginativo. Então, a idealização continua dentro desse contexto da prosa também, não apenas da poesia. O nacionalismo, que é essa constante, essa paz que a gente tem dentro da nossa pátria-mãe. Então, o nacionalismo segue. Por quê? Porque evidencia os cenários que passam dentro dessas obras, que é a fauna, a flora do Brasil, sempre evidenciando e exaltando a natureza do Brasil. O medievalismo, que nada mais é do que aquele cara cavaleiro, educado, o cara que é chamado romântico até hoje. O que ele faz? Ele é educado, ele tem um caráter incorruptível. Ele é o cara perfeito. Ele é totalmente trazido para esse plano da perfeição. Que é esse herói idealizado. Então, a gente tem um herói ali que é, dentro das características românticas, a gente pode dizer o quê? Que esse herói idealizado é aquele mocinho. Sabe as novelas que a gente vê na televisão? Então, ele é um mocinho. Dentro da novela, a gente tem o quê? Geralmente, temos um trio que é formado pelo bem e pelo mal. A gente chama isso de maniqueísmo. E o maniqueísmo é isso. Temos uma moça que se apaixona por uma pessoa de classe social diferente. Ela não pode, segundo aquele momento ali das classes sociais, se misturar com outra classe social que não seja a sua. E ela já está prometida para o outro que ela não ama. Então, a gente diz que isso é um maniqueísmo. É o bem contra o mal. Então, a prosa romântica trouxe para os dias atuais também essa questão da novela. Da novela que passa lá na televisão. E nós temos algumas categorias dentro dos romances românticos. Que é o urbano, o indianista, o histórico e o regionalista. Então, nós temos aqui quatro tipos de romances. Por quê? Porque dentro desse contexto, a gente percebe que o Brasil é dividido em regiões. Temos climas diferentes. A cultura aqui do sul é diferente da cultura lá do nordeste. A cultura do sudeste é diferente da cultura do norte. Então, o Brasil começa a apresentar esses elementos regionais. E isso a literatura vai trazer também para dentro das suas obras. O primeiro autor que nós veremos hoje é o autor do livro A Moreninha. Que é o livro que é o divisor de águas da literatura. Então, é esse rapaz aqui, bonito, sentado. Muito bem elegante. Com uma roupa adequada para a época. Então, os homens do século XIX se vestiam sempre muito galantes de terno. E aqui está a imagem do nosso Joaquim Manuel de Macedo. Então, ele nasce no interior do Rio de Janeiro. Em 1820, ele é considerado um dos fundadores do romance no Brasil. Com a sua obra intitulada A Moreninha. Que é publicada em 1844. E esse romance, ele é caracterizado como a primeira obra da prosa romântica. E vai retratar o quê que eu falei para vocês? Os hábitos da burguesia carioca. Logicamente, não existem críticas. Apenas enaltecendo a vida dos hábitos dessa burguesia carioca daquela época. A Moreninha, então, foi um divisor de águas. Como ele obteve sucesso com a publicação do livro. Ele abandona a carreira médica. O autor abandona a carreira médica. O que ele faz? Ele se dedica apenas à literatura. O tamanho foi a explosão, o êxito dessa obra após publicada. Primeiro passou pelo folhetim. E depois ela foi publicada. E foi, assim, um sucesso na época. E o romance, o quê? Trata da história, vai narrando a história de quatro estudantes de medicina. Que é o Felipe, o Leopoldo, o Augusto e o Fabrício. Durante um final de semana numa ilha. E nessa ocasião, um deles, o Augusto, se apaixona pela protagonista. A Moreninha Carolina. E diante de tanta relevância para a cultura brasileira. A Moreninha, ela conta com duas adaptações para o cinema. E outra, ainda mais duas, para a telenovela. Então, a gente tem, assim, ela foi altamente difundida dentro do cenário. No cinema, para a televisão. Então, ela foi feita de novela também. E ela é uma das obras que muitos professores de literatura, inclusive eu, gosto de cobrar quando é o início da prosa romântica. Porque eu acho que essa obra, ela traz as características essenciais do romantismo brasileiro. E ela é uma obra simples, uma obra curta. Uma obra que é como se fosse assistir uma novela através de linhas escritas. Depois, a gente tem o cara mais importante da literatura nacional, quando a gente fala em romantismo. Eu ficaria aulas e aulas falando apenas desse cara. Marquem bem o nome desse cara. Quando a gente fala em romantismo, nós falamos em quem? José de Alencar, que é esse rapaz aqui, de óculos, com bastante barba. Esse aqui é o José de Alencar. Ele é um cara muito, assim, mas muito importante dentro dessa literatura. O romance brasileiro, então, pode ser, inclusive, dividido em duas fases. Antes do José de Alencar e depois do José de Alencar. Porque ele é tão importante que as suas narrativas eram basicamente urbanas. Elas eram ambientadas no Rio de Janeiro e apresentavam uma visão muito superficial dos hábitos e comportamentos da sociedade burguesa. Era tudo que nessa sociedade eles queriam ter. Uma relevância exaltando esse novo público leitor que vivia em saraus, que consumia a questão dos livros, consumia a cultura, se adonava, inclusive, dessa cultura. E o José de Alencar foi, além de romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político. Então, vocês já pararam para pensar que os autores naquela época nunca eram apenas autores. Eles eram advogados, médicos, dramaturgos, jornalistas. Então, eles tinham várias propensões de trabalho. E ele foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista. Ou seja, ele traz aquele herói indígena para dentro da literatura. Ele que escreve Iracema, ele que escreve o Guarani, ele escreve o Birajara. Ele escreve obras que trazem esse índio, essa figura do índio-herói, desse mito do índio-herói. E ele é o principal romancista brasileiro da fase romântica. Então, se eu pergunto para vocês qual o principal autor romântico de prosa, é José de Alencar a resposta. Características, então, da obra do José de Alencar. Então, ele escreve uma variedade de obras em diferentes gêneros. Mas ele deixa nos seus romances, principalmente ali a questão do indianismo, o romance histórico, que ele traz temas da história que estava acontecendo ali no início do século XIX, final do século XVIII. Regionalistas, que é ele que traz essa questão de dividir o Brasil em regiões. Mas ele escreve um livro chamado Gaúcho, ele escreve um livro chamado Sertanejo. Então, ele escreve obras que tratam de regiões específicas do Brasil. E como essas pessoas se portam, como essas pessoas falam, como essas pessoas se vestem. E aí, as outras regiões do Brasil conseguem ler essas obras e perceber que nós somos diferentes dentro desse contexto, que é o Brasil, um país totalmente diverso. E também temos os romances urbanos, aqueles que passam ali no Rio de Janeiro, aqueles que passam ali dentro daquele cenário urbano da cidade do Rio de Janeiro. Então, dentro dos romances indianistas, nós temos o Guarani, Iracema e o Birajara. Dentro dos romances históricos, temos As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates. Dos regionalistas, temos o Sertanejo e o Gaúcho. Então, ele escreve uma obra que fala bastante aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele utiliza a nossa, o nosso jeito de falar. Então, ele é bastante interessante para quem é gaúcho compreender melhor ainda a sua própria cultura. Temos os romances urbanos, que são ali, sucesso de vendagem, de publicações e de leitura da época, que é A Vilvinha, Senhora, que é um dos livros mais famosos dele, Lucila, Encarnação. Temos poesia também, Os Filhos de Tupã. Teatro, temos Verso e Reverso, O Demônio Familiar e As Asas de um Anjo. Então, ele não é apenas isso. Aqui são algumas obras destacadas. Por quê? Porque o José de Alencar é o autor que mais publicou na época. E aqui temos o destaque para Iracema. Novamente, essa imagem aqui que eu sempre trago quando eu falo em romantismo, em indianismo, que é a imagem da própria Iracema, próxima ao mar, ali, com uma flor. Então, ela representa Iracema. Ela representa essa mulher, essa guerreira. Essa mulher que é guerreira e é delicada, ao mesmo tempo, essa figura de mulher da época, que é a Iracema. E ela tem todo esse misticismo da mulher indígena. Então, ela fala como se fosse... Eu digo que Iracema é a representação do povo brasileiro, que é o quê? O indígena, que conhece o homem branco, e aí tem essa ligação, e aí começa o nosso povo brasileiro. Então, Iracema, ela também é chamada de lenda do Ceará. É uma das mais belas realizações indianistas da prosa romântica, essa lenda do Ceará, que foi criada pelo José de Alencar. Quem tem a oportunidade de um dia ir até o Ceará, lá temos, inclusive, imagens, tem uma estátua da Iracema, que é criada essa lenda do Ceará pelo José de Alencar. É uma das mais belas realizações indianistas, e o romance foi publicado em 1865, e é comparado a um poema em forma de prosa, de tamanha plasticidade de suas imagens, a musicalidade de seu vocabulário indianista, e a sua densidade lírica. O romance, então, fala da lenda da origem do Ceará, da civilização brasileira, que é fruto dos amores proibidos, entre um guerreiro português, que é o Martim, que a gente diz que é o homem branco, e a virgem dos lábios de mel, a Iracema, que é uma jovem índia, filha do Pajé Araquem. Então, a gente tem aqui dentro desse romance essa personificação da lenda da criação do povo brasileiro, que é uma mistura do homem branco, que é o português, com a índia, o indígena brasileiro, que assim a gente tem a criação do nosso povo. Bernardo Guimarães. Temos outro escritor aqui. Temos aqui uma imagem dele, esse rapaz de barba, um cabelo bem bonito, com gel. Ele foi um escritor mineiro, um dos principais representantes também do regionalismo romântico. E a sua obra mais famosa é a Escravizaura. Eu acho que a Escravizaura também é uma das obras mais difundidas e divulgadas, porque ela já virou teatro, novela, cinema, e ela já foi regravada várias vezes como telenovela. Ela foi publicada em 1875, e o autor se tornou um dos principais escritores de romances regionalistas dentro do romantismo brasileiro. Sua obra, então, é caracterizada pelo exagero sentimental e a valorização das paisagens e costumes do interior do Brasil. Então, aqui nós temos um representante desse regionalismo também, da prosa romântica, que é o Bernardo Guimarães. E a Escravizaura, gente, eu acredito que não existe uma pessoa que nunca tenha ouvido falar. Por quê? Inclusive, é uma novela, está passando na televisão, a novela Escravizaura. Então, ela é baseada nessa obra. Ela tem uma importância bastante grande dentro desse cenário. Então, ela é publicada em 1875, e é uma das obras mais populares do país, e também um dos mais adaptados para a televisão, como eu estava falando para vocês. E tem tanta repercussão que foi levado para mais de 150 países. E a obra narra o amor de Isaura, uma linda escrava branca, e Álvaro, um jovem abolicionista e republicano. Isaura vive aprisionada numa fazenda de café da Baixada Fluminense, onde o fazendeiro Leôncio tem as piores intenções com a moça. Isaura acaba sendo salva das garras do vilão pelo herói Álvaro. Nada mais romântico que as características que eu falei para vocês. Olha aqui. Temos o quê? Uma linda escrava branca. Temos o Álvaro, ela é a protagonista, uma linda escrava branca. Temos o Álvaro, que é um jovem abolicionista republicano, que é o cara bonzinho, o cara que é incorruptível, que é abolicionista, que luta pelo bem. E ela é aprisionada por um fazendeiro, que é o Leôncio, que representa o mal. Aí nós temos o quê? As características do maniqueísmo. O bem versus o mal. Como nós temos dentro das nossas novelas hoje em dia. Então, o que a prosa nos traz para os dias atuais? Traz essas características que a gente consegue perceber. Então, temos aqui também uma imagem de uma das capas da escrava Isaura. Relação da prosa romântica com os dias atuais. Como que uma prosa, um livro que foi escrito lá no início do século XIX, pode se relacionar com os dias atuais? Nossa, eu ficaria aqui citando várias e várias vezes, e vários tópicos para a gente refletir, para a gente falar. Porque eu acho que é aí que a literatura é necessária, pessoal. Muitas vezes, os professores de literatura pedem para os alunos lerem os seus livros, mas não falam desses pontos que são importantes, não refletem sobre. Não basta a gente fazer um trabalho falando de personagens, resumo da obra, clímax, desfecho. Não, gente, não é esse. A gente tem que fazer o quê quando a gente lê? refletir sobre o que aconteceu lá, naquela época, que a gente pode relacionar com os dias atuais. Sempre tem alguma coisa. Quando um aluno chega para mim e diz assim, professora, eu não consigo entender essa linguagem dessa obra. É claro, meu querido, que você não vai entender. Não que você não tenha capacidade, porque tem, e muita. Só que existem palavras que são utilizadas lá no início do século XIX. Como a língua é um mecanismo vivo, o que nós temos? Uma linguagem diferente hoje. Nós não podemos fazer essa comparação. Então, nós temos que pensar que lemos um livro lá do início do século XIX, e a gente tem que relacionar com pontos daqui. Sempre tem como relacionar. Lembra lá da nossa aula 1 do romantismo, que a gente consegue relacionar o mal do século com a depressão? Aqui na obra romântica dos dias atuais, a gente pode perceber o quê? Que a prosa romântica traz à tona o modo de vida da burguesia carioca, lá do início do século XIX, e vai demonstrando como era a sociedade da época. Principalmente no que diz respeito ao papel distinto entre homens e mulheres. E atualmente existe essa diferença? Pergunto para vocês, existe diferença entre homens e mulheres? Nós lutamos para que isso não exista, mas a literatura nos mostra que ainda estamos caminhando a passos lentos de uma verdadeira mudança. Teoricamente, não existe uma mudança. Porém, sabemos que ainda a mulher é tratada como inferior ao homem, em muitos casos. Ela é julgada por suas atitudes e sempre precisa provar que o seu papel não é mais o mesmo do século XIX, que diziam o quê? Que as mulheres deveriam ficar em casa, que as mulheres deveriam ter seus filhos, deveriam se casar, deveriam casar virgens. Então, assim, que idealizavam o tipo de mulher perfeita. E hoje nós conseguimos nos desvencilhar de muitos desses papéis. Mas ainda existe gente que nos coloca nesse papel de apenas ficarmos em casa. Não podemos vir aqui para a TVE gravar uma aula e ensinar a literatura para vocês. Nós temos que ficar em casa. Que bom que a literatura nos mostra que nós conseguimos mudar um pouco isso. E nós vamos continuar mudando, eu espero. E conto com a ajuda de vocês. Então, vamos praticar. Temos uma questão aqui, só para nós não ficarmos sem nenhuma atividade dessas aulas. O índio, em alguns romances de José de Alencar, como Irassema e Ubirajara, é retratado com objetividade numa perspectiva rigorosa e científica? Não, né? Jamais. O índio é retratado o quê? Como um herói. Como um cara, um ser incorruptível. Corruptível, ele é o herói. B. Idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual é o herói épico? Essa alternativa aqui já está mais de acordo com aquilo que nós vemos estudando, falando sobre o indígena. Pretexto, letra C. Episódico para descrição da natureza? Ou seja, utilizam o índio apenas para falar da natureza? Eu acredito que não. Ele não é um pretexto para falar da natureza, porque falar sobre a natureza dentro do romantismo é uma característica muito específica. Como ele é visto na letra D? Visto como um desprezo do branco preconceituoso que o considera inferior? Não, né? Porque o romantismo, ele é o que? Exaltado. Ele não é mais um ser inferior, um nativo selvagem. Agora, ele é um herói. E é representado como um primitivo, feroz e de maus instintos. Não, sabemos que o indígena não é mais assim. Então, qual que é a nossa resposta certa? Ele é idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual ele é o herói épico. Então, a representação do elemento indígena é distorcida da realidade em que ele viveu, com o processo colonizador. Após a independência do Brasil, faz-se necessária a construção de uma identidade brasileira, e a figura do índio é retomada como um elemento idealizado junto ao cenário da natureza. Além disso, esse índio aproxima-se de um herói medieval. Então, temos aqui a nossa resposta, tá? Da nossa questão. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui a nossa aula, por conhecermos um pouquinho mais o romantismo. E na próxima aula, né? A gente vai falar sobre um outro olhar. Um olhar o quê? Da razão e não mais da emoção. Nós vamos falar sobre o realismo e sobre o Machado de Assis. Certo, pessoal? Muito obrigada por acompanharem até aqui a aula e partiu passar. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto